De que forma a política determina os rumos da sociedade? E de que forma a sociedade participa destas decisões? Inverteu essa lógica de quem tem que ser ouvido é o político. Você não tem eleição ganha de véspera. Preparar uma sociedade para pensar a gestão do seu município, do seu estado. Mobiliza, um programa que reúne pessoas com opiniões diferentes para que você construa a sua. Mobiliza, aqui na TV Pública dos Gaúchos. Toda terça, 8 da noite ou aos sábados, a 1h30 da tarde.